O Circuito Internacional de Ténis trouxe atletas de 12 países a Idanha Nova. O ténista francês Sebastian Boltz sagrou-se vencedor do 2º Circuito Internacional de Ténis de Idanha Nova após bater na final o português João Domingos do Clube Escola de Ténis de Oeiras em 2-7 pelos parciais 6-2 e 6-0. A final de Singulares, disputada no domingo, culminou duas semanas de ténis de alto nível em Idanha Nova com a realização consecutiva da 1ª e 2ª edição deste evento internacional. O torneio foi organizado pelo Clube de Ténis de Idanha Nova em parceria com o município de Idanha Nova e contou ainda com a colaboração institucional da União de Freguesias de Idanha Nova e Alcafoses da Associação de Ténis de Castelo Branco, do Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento e da Naturtejo. João Domingos, Clube Escola de Ténis de Oeiras, Real Sabera Baixa TV, a infelicidade, uma vez que esteve nas duas finais e nos dois acontecimentos desportivos cedeu a vitória para outro ténista. Estou feliz pelos torneios que fiz, não só este como a semana passada também perdi na final. Fico um bocado triste por perder novamente na final e não ter conseguido jogar a um nível em que tenho jogado nas últimas semanas, mas pronto, ao fim e ao cabo foi uma final e estou contente. O ténis é exatamente isto, é um grande esforço individual, não há aqui mais ninguém, não é? O atleta tem que estar sempre, sempre naquela forma, no auge. Não é o caso, não é? Estavas mesmo na boa forma. Sim, sem dúvida. Todas as semanas temos torneios, basicamente todos os dias temos confrontos e é difícil estar sempre bem, mas temos de saber lidar com as situações mais difíceis para conseguir superar. Hoje, sem dúvida, não consegui fazer frente às dificuldades em que estive, em que estive presente. Sébastien Bosse, de Paris, revela à Beira Baixa TV que dedica esta vitória ao seu clube, aos seus companheiros e à equipa técnica que o treinaram e incentivaram a vir ganhar o prémio a Portugal. Você é o campeão desta competição aqui ao Portugal, e eu acredito que você é sempre plenou de plazir. É um grande prazer para mim, de jogar o ténis. Depois, eu fiz uma boa final. Eu não pensava ter um nível como esse, de jogo. Então, eu sou muito feliz, mesmo se faz muito calor, evidentemente. E se você me revela, você vai dedicar esta vitória a alguém, a alguém? Sim, eu vou dedicar esta vitória a meus pais e ao meu clube, em França, que é em match por equipe hoje, que jogam de match por equipe. Então, eu queria lhe dedicar esta vitória a todos. Então, meus traineiros, todos os que me supportam, eu lhe dedicar esta vitória. E agora, a última pergunta, eu vou te perguntar a sua impressão de Hidana Nova, do Portugal, ainda? Hidana Nova é realmente bem, é um pouco calmo, é muito calmo para mim. Mas, se faz muito bom, é muito calor, talvez até mesmo um pouco calor. Mas, olha, as condições, elas eram realmente parfaitas para jogar um tornoio aqui. E, olha, eu sou muito feliz, o organizador é muito bom, todo mundo é muito bom. Então, eu vou te perguntar, o ano próximo, você vai aqui em Hidana Nova? O ano próximo, eu não sei. Eu espero jogar os tornois télis que estão no topo, então, eu não sei. Eu vou ver, por enquanto, eu tenho ainda muito caminho a percorrer, e vamos ver com o tempo que você quer. Armindo Jacinto, realçou o investimento na requalificação dos cortes de ténis do município, uma intervenção que vem reforçar a prática desportiva no concelho, e também a oferta de mais capacidade de organização de torneios, um investimento que rondou os 150 mil euros. Durante estes últimos dois anos, fizemos aqui investimentos, na ordem dos 150 mil euros, na recuperação dos campos, na aquisição de equipamentos, para dotar este espaço das condições ideais, quer para a prática do ténis, do clube de ténis de Hidana, mas também para receber circuitos internacionais, como foi este caso, a primeira edição, duas semanas aqui, com atletas que vieram de todo o mundo, e que deixam aqui o impacto na economia de uma forma significativa. O outro impacto é o impacto da notoriedade, de todo o impacto que isto cria, a nível internacional, com o nome de Hidana Nova. Portanto, estamos a somar a uma atividade que se tem desenvolvido, com o clube de ténis, que envolve muitos atletas de Hidana, já nos campeonatos nacionais, e, portanto, que isto vem valorizar este investimento que as famílias de Hidana têm feito na prática do ténis. Portanto, isto se chama-se rentabilizar investimentos. Portanto, estes são os investimentos que são bem feitos. Portanto, os 150 mil euros que investimos durante estes dois anos, não só nestes campos de ténis, mas aproveitamos para recuperar os campos de ténis do Parque de Campismo, que estamos também a remodelar, com as piscinas, portanto, são todos estes equipamentos desportivos que estão a ter uso, prática e rentabilidade e economia para o território. Portanto, ficamos muito satisfeitos com o impacto que este primeiro circuito internacional de Hidana teve em Hidana, no Conselho de Hidana. João Varão realça a importância do ténis para atrair mais atletas e, sobretudo, para colocar Hidana nova no projeto internacional de ténis. Totalmente renovados os cortes novos e a casa também nova, porque a casa foi inaugurada há cerca de um ano, também nova. E os cortes novos, feitos de certa forma para este internacional, para este evento, mas também para servir os atletas da escola de ténis da Hidana, do clube da Hidana. E vocês, que são os utilizadores, digamos assim, a obra satisfaz? Está naquelas condições para uma boa prática do ténis? Obviamente, quisemos dar melhores condições, porque os campos já estavam degradados, já tinham algumas dezenas de anos e quisemos que eles melhorassem, obviamente, porque estes atletas que estiveram aqui são atletas já de muito alto nível e estão habituados a jogar em campos com condições e queríamos que viessem, mas que ficassem com uma boa primeira impressão para que depois pudessem continuar a voltar. E se ficaram, podemos já só saber, quantas pessoas, quantos atletas, digamos assim, ténistas, envolveu este torneio? Houve dois torneios, dois torneios separados, cada um por uma semana, e envolve cerca de 90 e qualquer coisa atletas em cada torneio, porque tem qualifying, tem quadro principal, envolve a volta de 90 atletas, que depois muitos deles trazem, muitos trazem treinadores, alguns familiares, quer dizer que envolve umas centenas de pessoas que vêm com esses atletas e naturalmente ficam nos hotéis e restaurantes e essas coisas. E é esse movimento que nós queremos dar também à ideia, para fazer estes eventos, mas que também com essa finalidade, dar a conhecer, que tragam, obviamente, algum retorno económico às entidades que apostam nestas coisas também. Vítor Mascaranhas, presidente da União de Freguesias de Idalhá Nova, Alcafoses, sublinha a importância destes acontecimentos na valorização e na atração de gente para as terras da raia. Este torneio de ténis, nós não esperávamos, e de um dia para o outro, o nosso município, através do seu presidente, Armindo Jacinto, e com o clube de ténis, esta parceria fantástica, e nós só temos a agradecer, porque realmente é fantástico. Foram três semanas, como eu há bocado já disse isso, foram três semanas fantásticas aqui de vermos estes jovens aqui por idanha, e nós temos falta realmente de gente. E ouvir-se outras línguas também? Também, porque segundo consta tivemos aqui jovens de vários países, o que é fantástico para a nossa Freguesia, e também para darem lá fora, para darem a conhecer a nossa Freguesia, o nosso concelho, logicamente. Portanto, satisfeito com mais esta, é mais uma organização a juntar a tantas. Claro, é mais uma organização do nosso município, nós a Freguesia e Daniel Cafós apoiamos na medida do possível aqui o nosso clube de ténis, como é lógico, mas eu tenho que dar aqui os parabéns, acima de tudo, ao nosso município, porque com o senhor presidente foi fantástico, no investimento que foi feito aqui, não só aqui, mas no Parque Campismo, o que é excelente, o que é excelente. Nuno Pissarra, diretor desportivo do Circuito Internacional de Ténis, sublinha à beira baixa TV, que, idem à nova, já atrai grandes nomes, em grande linha, dos tenistas do panorama nacional e até internacional. Tivemos a felicidade de ter aqui uma panóplia e uma variedade de jogadores a nível nacional e internacional. Tivemos, tirando o João Sousa e o Gastão Elias e o Rui Machado, os três, tivemos a retaguarda toda mais jovem da Seleção Nacional da Taça Davis, tivemos o Federico Silva, o João Domingues, tivemos, portanto, principalmente estes dois jovens, que são grandes promessas do ténis nacional. O Federico Silva, portanto, isto foi um circuito constituído por duas semanas, em que na primeira semana tivemos a felicidade de ter como vencedor um por três, o que já não aconteceu nesta semana. Ganhou o Federico Ferreira Silva, que é o único português que até ao momento tem títulos do Grand Slam, como se sabe, no Escalão Júnior, em Roland Garros e no S-Open. Portanto, o Kiko ganhou a primeira semana do circuito, que foi uma alegria para nós. E na segunda semana tivemos a felicidade também de ter o João Domingues na final, que já tinha estado na primeira semana também na final, desta vez contra um francês e, infelizmente, também na segunda semana, ele não conseguiu levar à melhor sobre o seu adversário, decidendo para o goleiro, o Sebastian Boltz, a quem já tinha ganho recentemente, e entrou talvez um bocadinho relaxado demais nesta final, ou com uma estratégia de jogo um bocadinho na expectativa. Uma vez só o conhecido, de facto, a maior tenacidade, a audácia e o arriscar do goleiro, fizeram com que ele devasse avante os seus intentos, e acabou por ganhar esta semana, esta segunda semana. Mas, de facto, em termos desportivos, há realçar a participação de cerca de 100 atletas, das mais variadas nacionalidades. Permitimos aqui, e estas iniciativas quando são feitas em Portugal, nomeadamente, então, também, nomeadamente no interior do país, trazer os atletas nacionais, que também muitas vezes já jogam nas zonas litorais, a conhecerem também estas zonas do interior, e vieram muitos atletas nacionais, e demos-lhes a oportunidade de participar no evento a nível internacional, para rodarem, para ganharem experiência. Foi muito importante também para os atletas portugueses, da segunda, chamada segunda ou terceira linha. Foi excelente. E, a nível competitivo, tivemos, de facto, aqui grandes executantes da modalidade, magníficos executantes, com uma experiência, muitos deles até com uma experiência já bastante grande no circuito internacional, e foi, de facto, uma mais-valia, quer em termos desportivos, quer em termos económicos e culturais, para a Vila da Hidane e para o Conselho. É verdade.